DJ Boy, e aí, 96? Passa visão, 9, 0, 0, ey Ainda sinto sua falta, seu cheiro ainda tá na lalá Pensa em você sentando, e mesmo assim me faz pensar Sua azeitina ilumina o pique candírio Devo cortina o melody, pois sei que é passageiro O seu perfume ainda para pela goma Sua lingerie, gosto daquela que era roxa Meu estopim ainda, quem me deixa louca Brisa batia, nós mentia, era pouca Alô, é você, amor? Fala que você me liga toda madrugada Que eu vi minha voz em toda revoada Eu até me esqueci, é tipo impossível, sempre eu tô lá E sabe que na sua vida eu sou o maior problema No meio das suas amigas, o meu nome é tema Achar uma que eu não peguei é impossível, então dá Elas jogaram a beta aqui no colo do menor Então tá Zero Ainda sinto sua falta Seu cheiro ainda tá na lalá, penso em você sentando E mesmo assim me faz pensar Sua azeitina ilumina o pique candírio Devo cortina o melody, pois sei que é passageiro O seu perfume ainda para pela goma Só lanchei e gosto daquela que era roxa Meu estopim ainda, quem me deixa louca Brisa batia, nós mentia, era pouca Fala que você me liga toda madrugada Que eu vi minha voz em toda revoada Eu até me esqueci, é tipo impossível, sempre eu tô lá E sabe que na sua vida eu sou o maior problema No meio das suas amigas, o meu nome é tema Achar uma que eu não peguei é impossível, então dá Elas jogaram a beta aqui no colo do menor Então dá Eu não volto o país porque eu prefiro ficar só Então dá Elas jogaram a beta aqui no colo do menor Então dá Não volto o país porque eu prefiro ficar só Eu não volto o país porque eu prefiro ficar só Amém.